Fala meu povo, o canal espantalho de novo e agora como se transformar em lobisomem Pois é, esse vídeo é sério porque pra quem não sabia eu acredito em lobisomem Bom, o vídeo anterior da criatura do Renato Garcia foi uma brincadeira Eu deixei isso bem transparente no vídeo, mas eu não deixei transparente na thumbnail né Então a thumbnail ficou meio que de um vídeo sério E eu vou pensar uma forma melhor de fazer a thumbnail desses vídeos de zoeira Tem uma coisa que eu já ia esquecendo de falar Que é, nós batemos 400 inscritos Muito obrigado, vamos se inscrevendo aí, vamos continuar E se bater, se eu bater mil inscritos até o final do ano eu vou Eu não sei o que eu vou fazer, eu não vou virar lobisomem, eu não vou não viu Mas é isso aí, muito obrigado e é isso Mas voltando ao vídeo, antes de tudo Ser modido por um lobisomem não transforma ninguém, entendeu Isso aí é coisa dos filmes e a transformação do lobisomem não é por genética, é algo espiritual Vamos separar em partes, começando pelas partes simples As formas que qualquer um pode se transformar E sim, eu já testei elas Pois é, eu já quis virar lobisomem Mas a forma verdadeira de se transformar Deus me livre o espel do lobisomem Pela luz da lua e nossos vivos penetrantes daqueles transformados em feras Desperte em mim a evolução do homem através do ciclo da vida para uma nova existência Você tem que dizer esse feitiço claramente Dizer olhando fixamente para a lua Não pode ter nuvens, não pode ter o vidro de uma janela atrapalhando sua visão Você tem que olhar diretamente para a lua Você vai fazer isso em uma noite de lua cheia e na próxima lua cheia você vai se transformar Os sintomas são Estresse, mais fome do que o normal Mudança na cor dos olhos Dentes caninos vão crescer E um sonho em que você é o lobisomem E sentidos mais aguçados Bom, eu fiz isso aí, eu virei lobisomem Não Teve resultado? Sim Os sintomas que eu senti foram Estresse, mais fome do que o normal Ou se não foi desculpa para comer mais E eu tive o sonho que eu virava o lobisomem Eu lembro que no sonho, não sei se eu estava em cima de um trem ou de uma Kombi Mas em cima do trem eu virava o lobisomem E eu não lembro muito bem porque, né Faz tempo que eu fiz isso aí, viu Eu não quero virar lobisomem Não quero tentar mais nunca, viu Mas isso quer dizer que o spell funciona? Não O spell não funciona E esses efeitos que eu tive Eu tenho certeza que é efeito placebo O efeito placebo, né Porque a forma real de se transformar Não tem nada a ver com isso não, viu E nem E esse lobisomem do spell também é Mais ou menos o lobisomem fictício, né Então não faz nem sentido com o lobisomem da vida real, rapaz E junto com o spell do lobisomem vem o quê? A bioquínesis Eita, calma aí que eu vou para a parte séria daqui a pouco O áudio sobre iluminar Que entra no seu cumbum subconsciente e te faz se transformar É em um lobisomem, viu O áudio que eu ouvi é para você começar a fazer ele Em uma noite de lua cheia até a outra lua cheia E na próxima noite de lua cheia Você vai se transformar E não funcionou em merda nenhuma, viu Mas a forma real Pacto Pacto com entidades malignas Pra mim, pra nós aqui O nome disso é demônio, beleza Dependendo da sua religião Você pode dar outro nome Ou apenas chamar de entidade das matas Entidade sei lá o quê Mas pra mim o nome é demônio, beleza Pelo que eu entendi Você vai convocar essa entidade Ou ser abordado por essa entidade E ela vai te orientar no ritual Vai te ensinar a se transformar A partir dela Aí parece que você tem que se aceitar ser um monstro Você não vai poder Agonizante dos filmes, sabe Você tem uma dor e uma transformação bem demorada Até você se transformar Não vai ser assim Pelo que eu pesquisei, beleza Porque eu não pesquiso a fundo magia Porque pra pesquisar magia Você, acho que você Eu tenho certeza que você precisa de alguém Pra te orientar nisso Ou alguém que sabe Alguém nesse assunto E pesquiso muito sobre isso Assim como vocês Veja a minha playlist de lobisomem Veja esse outro vídeo Se inscreva no canal Meu, eu vi um vídeo que O cara falava mais de 50 formas de se transformar Mas entre elas tinha uma forma engraçada, viu Que é tipo a pata do cachorro Sabe quando a pata de um cachorro Fica a marca da pata no chão Aí tinha que deixar cair água da chuva na pata Aí você tinha que beber água da pata do cachorro Talvez virar no lobisomem se não vire não, né Mas pegar alguns bactérias lá Uma lombriga talvez, né Mas ó, eu lembrei também da forma de se espojar O ritual de você se espojar Onde o animal se espoja, né Onde o jumento se espoja E essa forma parece que ela existe Existe um ritual que é assim, viu Não é só se espojar E esperar o bicho Se você virar o bicho Que assim não funciona também não, viu Quer dizer, eu nem sei Porque eu não vou tentar não, né Mas o ritual é bem complexo Você tem que ter a coisa da entidade Sempre precisa ter a bendita da entidade Ó, pelo que eu vi isso no canal No canal sobrenatural, rapaz Ele falava bem assim É... Você tem que ir pra... Ele não ensina, viu Ele fala, ele corta algumas partes Que é pra nós não saber Ele fala, não vou falar qual é a entidade Não vou falar qual dedo que você vai usar Você vai no celeiro No lugar do animal se espojar, né Vai, você fura um dedo Não sei qual dedo é Porque ele não mostrou E vai convocar por uma entidade Vai aparecer essa entidade E lá vai ter o procedimento Que eu não sei qual é Aí tem que tirar a roupa Botar o alvespo E pendurar no arame da cerca, né Pendurar na cerca Aí se espoja, vira o bicho E faz lá o que você quiser Sai correndo nas matas Mata galinha Come merda de galinha Se quiser também, né Aí pra você se destantamar Você tem que voltar Suas roupas tem que tá lá Você... Não sei se você se espoja de novo Ou se você só se vira mesmo Pega a roupa, se veste Mas é isso aí Tem essa forma aí também Tem até uma lenda Aqui que minha mãe me contou Que é uma história Que o homem, ele falou Ah, eu vou ver se dá pra virar lobisomem mesmo Aí ele chegava no lugar lá Onde o bicho se espojava, né Se espojava lá Aí começava Começava a se transformar em lobisomem Aí vinha se transformando Aí o homem se arrependeu, né Aí ele falava Pelo sinal da Santa Cruz Ia fazendo a oração, né Pelo sinal da Santa Cruz Deve ser o começo de alguma oração Que eu não conheço Pra ele... Pra ele não virar, né Que ele se arrependeu E não vou rizar aqui Aí pelo sinal da Santa Cruz Aí a voz dele não deixava ele terminar a oração O som que saia da voz dele era outro Era esse Lobo, 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 lobo Aí ficava Pelo sinal da Santa Cruz Lobo, 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 lobo Pelo sinal da Santa Cruz Lobo, lobo, lobo Acho que esse aí não se salvou não, né Esse aí virou lobisomem mesmo Saiu correndo pelo Matagal O meu merda de galinha Não, ó É brincadeira Mas eu acabo de pensar Que eu tô com preconceito Com esse lobisomem, rapaz Não é assim que funciona não É brincadeira, viu E é isso aí Fui O que é isso aí? O que é isso aí?